E esse é o Ancapsule, nós vamos falar agora sobre o PL da censura, o PL 2630, que institui a lei contra as fake news, mas que, na verdade, virou um bojo com um monte de coisa lá dentro, e isso, inclusive, foi um problema, por quê? Porque o pessoal viu que esse projeto ia passar, começaram a incluir um monte de coisa lá dentro, porque o deputado adora isso, né? Colocaram o negócio de direito autoral, colocaram o negócio de dar dinheiro pra Rede Globo, colocaram um monte de coisa ali no meio, que não tem nada a ver com combate a fake news, e foi tudo no mesmo pacote, e agora o pessoal tá com um problema, por quê? Porque, aparentemente, o pacote não vai passar. Vamos entender o que que tá acontecendo. Essa notícia foi sugerida por quem ignora buraco à prefeitura, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou bastante sobre o PL das fake news, é um projeto horrível, horroroso de ruim, mas ele tem uma chance de passar grande por conta daquilo que eu expliquei pra vocês. Não é só o governo Lula que quer aprovar esse PL, tem muito deputado, muito senador, que também se incomoda com o negócio de fake news, por quê? Porque fake news, o que eles chamam de fake news, que na verdade, eu já expliquei isso tudo em outros vídeos, tá? O problema nunca foi fake news, notícia falsa é ruim, é ruim, ninguém gosta de notícia falsa, realmente é uma coisa muito chata, mas a verdade é que não faz tanta diferença, sim. O que esses deputados, senadores e o governo do PT não gostam é da liberdade das redes sociais pra você criticar político, e esse pessoal, políticos, não gostam desse tipo de coisa. Com meia dúzia de redes de televisão e jornais, que eles podem com muita facilidade pressionar e, dessa forma, evitar críticas mais severas aos próprios políticos, né? Uma crítica ou outra é impossível eles impedirem, mas eles sabem que tendo poucas pessoas falando, eles conseguem. Então, esse projeto não é pra impedir fake news, é pra impedir crítica político, principalmente crítica ao governo. E, bom, a posição aqui é que, nesse momento, já tem pessoas, já tem mais deputados votando pela liberdade, dizendo que vão votar não ao PL das fake news, ele deve ir, o texto principal, deve ir à votação no dia 2 de maio, enquanto 220 ainda vão votar a favor desse texto, né? A vitória não tá garantida, não, tá? Continuem pressionando os deputados. Esse site aqui, ó, pldascensora.com, você tem informações aqui sobre os deputados que já disseram que vão votar de um lado, que vão votar do outro, e daí você pode ver aqui, pode pressionar o seu deputado, sempre de maneira educada, tá? Evite pressão muito incisiva, né? Só deixa ele saber que você tem o seu posicionamento contra essa censura absurda. Então, hoje você já tem um número maior pela liberdade aqui, mas não tá ganha a coisa não, porque ainda tem 57 parlamentares que não se posicionaram. Então, dá pra ver facilmente que se esses 57 votarem pela censura, ultrapassa e a gente perde isso daqui, né? E, bom, agora, é fácil você perceber se o governo vai ter votos ou não. Se o Lira achar que não tem voto pra aprovar, ele não vai votar em votação. Então, é possível que a gente veja lá no dia 3, ou dia 2, né, terça-feira, que é o dia da votação disso daí, é possível que o Lira puxe um daqueles requerimentos de criar uma comissão especial pra analisar o projeto e coloque isso. Se ele criar essa comissão, é porque você sabe que eles não tinham votos pra aprovar essa matéria. Se ele achar que não vai ter voto pra passar o PL, ele vai criar uma comissão especial pra analisar o projeto. Isso é indicação de que eles sabiam que não tinham voto, então eles sabiam realmente que o pessoal ia votar contra, daí eles interromperam a coisa. Se ele botar pra votação, você pode ter certeza, é porque vai passar. Muito difícil não passar se for botado em votação, porque o Lira só vai botar em votação se ele souber quanto quem vai votar, né? E aqui a gente vê um monte de gente dizendo que vai votar contra e coisa e tal, mas lá dentro você sabe, tem um monte de arranjo político, então vamos ver. Agora, aquele negócio, evidentemente, um cara que disser que vai votar contra e depois chegar lá na hora e votar a favor, vai ficar estranho isso daí, né? Então não deixem de pressionar os deputados, mas as notícias são boas. Aparentemente a gente vai conseguir, no mínimo, adiar esse projeto, né? E o próprio pessoal da imprensa já tá vendo aqui que tem impasse crítico e coisa e tal, e o que eles estão reclamando aqui? Do PL? Não. Pra eles o PL é maravilhoso, o PL sacaneia as redes sociais, dá dinheiro pro Globo, favorece o establishment. O pessoal jornalista tá lindo de morrer, né? O que eles dizem aqui é que o acordo que eles fizeram com os órgãos lá, com os deputados, eles tiraram o Ministério da Verdade que tava lá no PL, né? Então não tem quem vai gerenciar o PL no final das contas. Isso é que é o impasse que eles estão dizendo. Não, não é. O impasse é que não tem que ter nada disso daí, né? E o grande problema, que eu acho que houve nisso daí também, foi um pouco de inabilidade do pessoal. Se eles quisessem só as fake news, é possível que passasse. E nem faria tanta diferença, sim. Mas o pessoal incluiu mais duas coisas nesse projeto que são terríveis. Primeiro, a questão de dar dinheiro pra empresas, mídias tradicionais, né? Que não funcionou na Austrália, não funcionou na Espanha, não funcionou na Alemanha. Em todo lugar que isso foi tentado, não resolveu problema algum. Na Austrália eles colocam como um grande caso de sucesso e coisa e tal, mas na verdade, no final, lá na Austrália, é porque as empresas aceitaram a proposta da Google e ficaram no meio termo lá do news.google.com, eu já expliquei isso pra vocês. Mas não foi sucesso coisa nenhuma, foi nos termos da Google que eles aceitaram. A outra coisa é direitos autorais. Isso é mais assustador ainda, né? Do jeito que tá esse projeto das fake news agora, você não vai aceitar mais você gerenciar o seu direito autoral. Vai ter que ser feito através de uma associação externa, uma associação de direitos autorais. Ou seja, alguma coisa similar ao ECAD. O ECAD, vocês sabem, é aquele órgão que hoje gerencia músicas no Brasil. Então, se você toca uma música num quarto de hotel, você tem que pagar uma merreca lá pro ECAD, e supostamente o ECAD direciona isso pros artistas. O ECAD fica com uma porcentagem grande desse negócio, é mais um absurdo, um órgão tipo sindical nessa coisa que não serve pra nada, mas tira a capacidade do YouTube de negociar diretamente com o criador o direito autoral. Quando você sobe um vídeo no YouTube, você assina um contrato com o YouTube, isso é explícito lá, tem um box que você até escolhe a licença que você tá assinando com o YouTube, né? Esses vídeos meus todos aqui eu faço na Creative Commons, ou seja, é uma licença que eu permito que qualquer pessoa pegue meus vídeos, copie, faça o que quiser, se quiser que abrir um canal, uma capsulinha, pode abrir e copiar meus vídeos todos, eu não me importo. Pode cortar pedaços deles, pode fazer o que você quiser. Propriedade intelectual não existe, não deveria existir. Enfim, mas esse direito eu escolhi direto com o YouTube. Eles não querem mais que seja assim, eles querem que todo mundo seja através do ECAD. Aí a gente vai ter que pagar uma grana pro ECAD, o ECAD vai negociar com o YouTube alguma coisa que vai ser muito melhor pro ECAD do que pra gente. Então no final das contas é a lógica sindical que é uma merda que eu falo. Todo sindicato atua não em nome dos trabalhadores, atua em nome do sindicato. O sindicato acaba negociando com a empresa condições melhores para o sindicato do que para os trabalhadores no final das contas. Enfim, uma besteira enorme esse negócio de direito autoral, sendo que, poxa, se sou eu que tô produzindo, por que eu não posso ceder meu direito autoral direto pro YouTube ou pras plataformas? Mais uma vez, a questão da boquinha. Esse pessoal tá se sentindo excluído disso daí. Como assim? As pessoas estão ganhando dinheiro sem pagar dinheiro pra burocracia? Não pode, né? Mas aí que tá. Eles botaram tanta tralha nesse PL, porque acharam que o PL ia passar fácil, que agora isso tá virando um empecilho pra aprovação do PL. O presidente do Republicanos parece que mudou de ideia. O Republicanos votou a favor da urgência do PL. Então foram muitos votos a favor da urgência do PL, mas agora parece que eles decidiram que vão votar contra o PL, né? E não é só isso. Também tá uma pressão grande das plataformas do Google, do YouTube, coisa e tal, falando a questão que é contrária ao PL, e muita gente tá achando que é porque... Ah, não, porque eles vão ter que pagar pra Globo, pagar pros jornais. Cara, isso é o de menos. Eles vão fazer, provavelmente, aqui no Brasil, o que fizeram na Austrália. Vão negociar um valor intermediário ali no news.google. O que eles fizeram lá na Austrália foi isso. Eles abandonaram aquela ideia de pagar por link. Cada vez que aparecia um link nas pesquisas, pagar um negócio pra empresa. E vão fazer o news.google.com, que já existe no Brasil, na verdade. Eles já pagam isso. Talvez só aumente um pouco o valor e pronto, vai ficar nisso daí. As empresas... O Google, eu tenho certeza, não se importa com isso. Facebook, Instagram também não. Todos eles têm essas medidas similares, né? Agora, o problema maior é isso. É a questão de direitos autorais, que pode bagunçar completamente a coisa. E outra coisa também, questão de anúncio, né? Agora, pra você fazer um anúncio, teria que ter um CNPJ no Brasil. Então, uma empresa de fora não poderia botar anúncios no Brasil. Isso pode prejudicar muito o faturamento do Google, no final das contas. Então, são muitos pontos ruins nessa história toda de fake news. E o curioso é isso. O fake news em si, a moderação de conteúdo, já é feito hoje pelo Google. Não vai mudar muita coisa. Não tem muita preocupação com relação a isso. O problema maior é justamente esses penduricários outros que tem aí, que eles estão colocando. Ministério da Verdade, direitos autorais, anunciantes. Isso tudo é que tá virando uma salada esse negócio e tão absurdo, né? E, felizmente, uma coisa que aconteceu importante é que os próprios influenciadores da esquerda começaram a perceber o tamanho do buraco, começaram a perceber que esse negócio não é briga de bolsonarista contra pessoas do bem, não. É briga de nova tecnologia versus velha tecnologia, né? Ou seja, quem é da internet? Felipe Neto, esse pessoal todo. Eu não sei como é que Felipe Neto tá se posicionando nisso daqui. Mas ele devia começar a pensar rapidamente, porque a grana que ele vai receber do YouTube vai cair drasticamente, no final das contas, com esse tipo de medida, né? Então, os próprios influenciadores petistas estão começando a ficar preocupados com isso daí. E eu aconselho eles a abrirem a boca, começarem a pressionar também os deputados do PT contra esse negócio, contra esse monstro. Por quê? Se ficar nesse negócio de, ah, não, não é, não pode não, não sei o que lá, tomara que os bolsonaristas ganhem e coisa e tal, mas vou ficar quieto aqui, tá arriscado a gente se fuder todo mundo junto nisso, só quem vai ganhar dinheiro vai ser a Rede Globo. Aqui, o que eles estão falando aqui. Os apoiadores do governo, o pessoal do PT mesmo, temem que o projeto favoreça grandes empresas de comunicação, como a Rede Globo, é lógico, vai favorecer a velha mídia, a mídia tradicional, cerceiem liberdade de influenciadores esquerdistas que ganham espaço nas redes sociais, é lógico, as plataformas vão ter preocupação em podar todo mundo que foi extremo, inclusive da esquerda, e acabe evitando que a população entenda, de fato, as informações. Enfim, eu espero que esse pessoal comece a se posicionar também, porque é um absurdo o jeito que está esse projeto. E ainda sendo feito às pressas, votaram a urgência do projeto sem nem ter o projeto, o projeto não estava pronto, eles votaram a urgência agora, e agora querem votar já a matéria, sim, também está cheio de ponto vago, ponto sem sentido. É um absurdo completo isso daqui. Vamos torcer para essa coisa não passar. A coisa está se caminhando por impasse, então vamos ver o que o Lira vai decidir lá na terça-feira sobre isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.